Olá pessoal, eu sou Vera Salvo e estamos aqui para mais um episódio do podcast Mente Zen, o seu desfragmentador de disco. E hoje nós temos um convidado muito especial para falar de um tema muito sensível. Então, nosso convidado de hoje é quem a gente agradece muito a disponibilidade, a presença, Dr. Irineu Villanueva Jr. Dr. Irineu de base, ele é publicitário, também psicanalista e vem se dedicando a um tema que todos nós, se não tivermos contato, teremos. Muitas vezes resistimos, fugimos dele. Então, vamos falar de luto, de como podemos lidar com o luto, os diferentes tipos de luto na nossa vida. Então, muito bem-vindo aqui, Irineu. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma alegria e uma honra receber você com toda a sua experiência para nos ajudar a lidar da melhor forma possível, com isso que faz parte da vida. Espero que eu consiga ajudar. Essa é a minha expectativa. Mas obrigado pelo convite também, para mim é uma honra poder estar aqui, estar falando com vocês e falando de um tema tão importante e tão evitado pelas pessoas que é o luto. O luto, ele apareceu na minha vida a partir das minhas perdas. Eu, como você falou, sou publicitário de formação e durante toda a minha trajetória, eu desenvolvi a minha carreira profissional dentro de empresas na área de comunicação e marketing. Os últimos 15 anos eu estive no Instituto Ayrton Senna, que, por incrível que pareça, era um projeto de ressignificação do luto de um ídolo brasileiro. Eu, quando estava lá, não tinha a menor noção que eu estava fazendo esse trabalho de ressignificar o luto desse ídolo. E, com isso, eu tirei um ano sabático, depois desses 15 anos, isso foi em 2015, e eu resolvi que eu ia viajar para o exterior, porque eu não tinha tido essa experiência de morar fora. Então, estava tudo organizado para que eu pudesse vivenciar essa experiência, que, para mim, era muito importante. De repente, meu pai adoece, tem um adoecimento grave, e, num processo de 30 dias de UTI, o meu pai vem a óbito. E foi um momento muito estranho, porque, até então, eu tinha perdido pessoas, meus avós, amigos, mas nunca tinha tido a experiência de alguém tão próximo. E foi um processo muito complicado, porque eu não tinha muita informação de como era isso. E eu, num núcleo de uma família muito pequena, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, nos vimos num momento que a gente não entendia muito o que estava acontecendo com a gente. E aquele desconforto, aquela dor que existia ali, como é que eu vou agora enfrentar isso? Então, foi um processo muito complicado por falta de informação mesmo. A gente nunca tinha sentado numa mesa ou em qualquer outro lugar para conversar sobre isso. Apesar da gente saber que a gente vai morrer um dia, a gente não gosta de falar sobre isso. Acho que você tocou num ponto muito importante. Essa é a única certeza que a gente tem na vida, que nós estamos de passagem e, num dia, a gente vai partir. E as pessoas também que a gente ama partirão. Mas, apesar dessa certeza, parece que a gente tem uma resistência, um medo de falar no assunto e, muito menos, de tentar se preparar para isso. Então, eu ouço muito as pessoas dizerem, quando acontecer, a gente vê o que faz. Eu não vou pensar nisso como se o fato de tratar do assunto até atraísse essa realidade. Sim, isso acontece mesmo. E a gente é de uma cultura que a gente não fala sobre isso. Então, é muito evitado mesmo. E quando a gente se encontra num processo de luta, aí sim que a gente entende o que é isso. E que talvez, se a gente tivesse conversado sobre isso, se preparado para esse momento e não evitado falar sobre isso, a gente pudesse passar por esse processo de uma forma menos doída. Porque não existe luto sem dor. Perder alguém que a gente ama é um processo muito difícil. E instaura em qualquer ser humano um processo que mexe num monte de coisas. Você fica numa estrutura como pessoa muito abalada. Abala o seu físico, o seu emocional, o seu intelectual, as suas relações sociais. Tem um conceito muito interessante de dor total. Que quando você olha para o ser humano que está vivendo o processo de luta, ele tem um complexo de dores ali acontecendo. Porque não é a perda só concreta daquele ente querido que faleceu. Tem as perdas simbólicas também. Tudo que você planejou fazer com aquela pessoa. E quando isso acontece, essa morte acontece, por exemplo, de uma forma violenta, que é uma interrupção de um acidente, de um assassinato, de um afogamento, isso então é mais traumático ainda. Porque não houve um preparo. No adoecimento de uma pessoa, você de alguma forma vai se preparando no meio do caminho. E lá na frente pode ser possível sim que você perca aquela pessoa. Então você tem um tempo para poder elaborar esse processo. E às vezes você não tem. E aí, quais são os recursos que eu tenho para poder enfrentar isso? É muito incrível o que você está trazendo. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, da perda do meu pai. Então a gente fala de um acidente, por exemplo, de avião, acidente de carro. A pessoa estava ali com a gente até poucos minutos e de repente ela não vai voltar mais. Mas, por exemplo, no caso do meu pai, meu pai era diabético, teve várias complicações. Ficou dois meses muito grave na UTI. A gente ficava nesse estado de alerta, né? Sabendo, porque todas as visitas na UTI, a equipe médica informava que ele era o paciente mais grave. Então tentando, acho que de alguma maneira, nos preparar para a qualquer momento isso acontecer. E o interessante foi que no dia que aconteceu, a gente foi para o hospital, para a visita. Ele ia fazer a traqueostomia nesse dia, porque já estava há muito tempo entubado. Tinha aquele horário de entrar para a UTI e aí nós e mais uma outra família foram chamados. E nesse momento, a gente que estava nessa condição de alerta, de a qualquer momento toca o telefone, a gente acha que vai trazer, por exemplo, alguma notícia. A gente não pensou em nada e seria um motivo para desconfiar, porque era um comportamento diferente, né? Então fomos por uma antessala, o rapaz que estava lá foi chamado antes da gente para a salinha para conversar com o médico. Ele saiu em silêncio, mas assim, inconscientemente, acho que era o momento da negação, né? De não querer acreditar que tinha acontecido aquilo que já era algo esperado. E eu nunca me esqueço, quando nós fomos chamados, estávamos eu, a minha irmã e a minha mãe, né? O médico, né? Foi explicando, não, e ficou assim, e aí ele parou. Na sequência, a minha mãe perguntou, ele morreu, doutor? Sabe assim, querendo ter a confirmação. Sim. Então como é tão às vezes profundo esse processo de não querer, né? Que aconteça, mesmo tendo dois meses, teoricamente, desse preparo, né? É, é porque a gente não queria que isso acontecesse, né? Então esse processo, assim, ele... e a forma como isso é comunicado também para a família. Eu ouvindo você contar, muito parecido com a história do meu pai também, né? Você, pelo menos, teve um cuidado, assim, do médico ir conversar com você. A minha experiência foi uma experiência que não foi muito legal. Eu visitava meu pai todos os dias na UTI, né? Como eu estava no ano sabático, então eu consegui, né? Estar lá todos os dias e quis estar presente, né? E meu pai vinha uma evolução muito satisfatória. E eu ia lá para pegar os boletins médicos, conversar com o médico todos os dias. E ele usava uma analogia de uma estrada. Quando meu pai entrou, era uma estrada esburacada, sem luz. Ele me contava, dessa forma, a condição de saúde do meu pai. E no decorrer deste um mês que foi esse processo, ele vinha falando comigo, olha, agora a estrada já está pavimentada. Agora ela já tem luz. E então tudo parece que estava caminhando de um jeito muito satisfatório. E chegou num momento que falou, agora a gente está numa estrada de pista dupla, asfaltada, com pedágio, porque o pedágio parece que cuida um pouco melhor dessa estrada. E a gente já estava nesse processo de que as coisas iam para um outro caminho. E um pouco também com aquele sentimento de que, olha, pode dar errado. Mas vibrando e querendo que tudo acontecesse de um outro jeito, né? E de repente, no momento em que meu pai estava para sair da UTI, eu fui fazer uma visita e meu pai teve uma parada. Cardiorrespiratória, assim, na minha frente, na frente da minha irmã. Foi uma coisa muito estranha. E de repente meu pai veio a óbito ali naquele momento. E esse médico que me falava da estrada nem estava lá para me contar. E aí eu me vi nessa estrada pavimentada, a pista dupla que já foi esburacada, enfim. E eu falei, agora, o que eu faço com isso? Então, essa experiência é muito interessante, que acho que é um ponto para que as pessoas possam entender que, assim, a comunicação de más notícias, né? Então, acho que cada vez mais profissionais de saúde precisam ser preparados para conversar com as pessoas sobre isso. Porque é um momento muito delicado. Quando alguém recebe um telefonema do hospital, traga os documentos, ali já aconteceu alguma coisa. Porque isso não é natural, se não tivesse acontecido nada. Então, cuidar dessa comunicação, acho que é o primeiro ponto. E a gente também se preparar para que essa conversa com o médico seja uma conversa mais clara possível. Essa analogia que o médico usou comigo, ela me levou para um lugar onde eu me sentia tranquilo. E, de repente, não era essa estrada que estava acontecendo. E eu me vi ali. E naquele momento em que tudo aconteceu, da morte do meu pai, este médico que conduziu todo o processo não estava lá para falar comigo. No máximo, veio a psicóloga que estava de plantão para cumprir o protocolo dela. Então, assim, isso hoje tem mudado muito, tem se falado muito em comunicação de más notícias. Acho que tem cuidados paliativos que está fazendo um papel super importante dentro desse processo. Está desmistificando aquela história de que quando vai para cuidados paliativos, é porque não tem nada para se fazer. Muito pelo contrário. É porque tem muita coisa para ser feita ainda. Nem que seja para o conforto daquele paciente, para que ele morra de uma forma mais confortável. E mais do que isso, isso evoluiu muito. Tem diretrizes antecipatórias de vontade, onde o paciente ainda, de uma forma consciente, no adoecimento muito grave, ele pode estabelecer os protocolos que ele quer ou não. E, juridicamente, protocolar isso. Então, eu não quero ser entubado. Eu não quero que a minha vida seja prolongada. Então, hoje, existe sim um movimento para que isso seja respeitado. Mas é uma cultura ainda que a gente navega um pouco ainda de tentar esconder a dor e de não colocar as pessoas em contato com isso, porque culturalmente a gente vem desse lugar. Então, no momento em que o luto se instala nas nossas vidas e foi o que aconteceu comigo, e aí o que você faz? E aí, tudo aquilo que eu tinha imaginado não ia acontecer mais. E aí, eu fui viver um monte de lutos aí do meu ano sabático, que eu ia morar fora durante um ano. Eu falo que, assim, eu estava programando uma viagem para o exterior. Você teve que vir para dentro, né? E eu tive que fazer uma viagem para o meu interior. E acho que foi a viagem mais importante que eu fiz até hoje, né? De autoconhecimento, de entendimento do que era essa dor. Então, foi um mergulho muito profundo de acolher a minha família, porque como é um núcleo muito pequeno, então, teve todo um acolhimento para se fazer ali. Mas mal sabia eu que três meses depois, um sobrinho de 27 anos também morre num acidente de carro. Então, a gente teve uma sobreposição de luto. E aí, a perda de um filho, né? Olhando a história da minha irmã, essa dor, ela é muito difícil, né? E aí, se instala um desconforto que ele é muito mais dilacionante do que qualquer outro. E aí, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com isso? E aí, fui entender o que era o luto e procurei estudar sobre isso. Eu nem sabia que existia a psicologia do luto, né? E descobri em São Paulo aqui um instituto que é focado em luto, que faz formação de pessoas. E eu falei, eu vou lá, eu quero entender o que é isso. E mergulhei nesse universo do luto e fui conectando com alguns sentimentos que eu tinha, informações, entendendo que o luto é um processo. O luto é um processo individual. Ele não tem prazo de validade. Ele não tem regra. Cada um vive no seu tempo e do seu jeito. Então, a gente ouve muito, assim, quem está vivendo o luto, por exemplo, uma viúva que perdeu o marido há dois anos. Mas até hoje, né? Mas como assim, você não arrumou ninguém ainda? E a pessoa ainda está lá no sofrimento dela, ainda dessa perda. Ela não conseguiu ainda elaborar esse processo. E tem que se respeitar isso, né? O luto durante muito tempo, quando ele se prolongava muito, era um adoecimento. Inclusive, se tratava com remédio. Hoje, os psiquiatras estão olhando isso de uma outra forma. Essa dor precisa ser sentida. Acho que é essencial isso que você está trazendo. Porque, assim, quando a gente fala de luto, existem muitos tipos de luto. Mas a gente está aqui focando especificamente a perda, por exemplo, de um ente querido. Mas enquanto situação, sentimento de luto, Acho que seria bacana você trazer para as pessoas que nos ouvem. Não é agradável. Está longe disso. Mas o que eu posso entender nesse processo? Que ele não é fechado, porque tem toda uma individualidade. Falando da experiência pessoal, quando você diz que o tempo é muito particular, porque às vezes as pessoas acham que é o primeiro ano, por exemplo, sem a pessoa, ou por conta de uma data. E às vezes nem é o mais difícil. Às vezes não é no primeiro ano. E às vezes a tristeza, essa saudade, ela emerge em outros momentos. Então, conta um pouquinho para a gente, Irineu, o que eu posso esperar de um luto de maneira normal, que faz parte? Porque às vezes também hoje a gente tem muita patologização de tudo. Tudo vira um numerozinho de SID, é doença. Mas tentando encarar com naturalidade uma situação pela qual todos nós vamos passar e passar mais de uma vez. Como que a gente pode entender? Até mais ou menos neste aspecto, está dentro do previsto, é natural. Nós não precisamos ser felizes e estar bem diante de uma situação como essa. E a partir de quando a gente começa a se preocupar com esse luto que aconteceu. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Acho que tem uma teoria que explica bem isso. Existem dois professores holandeses, Soberi Schulte, que criaram um modelo dual do luto. Acho que é hoje o que existe, para se falar sobre o processo do luto, de mais moderno, mais atual. E que na clínica isso tem que ser observado. Quando você perde alguém, você tem dois fatores estressores que você tem que trabalhar. Você vai para a perda. Eu perdi, por que isso aconteceu comigo, como Deus fez isso comigo, mas não estava na hora. Então você está ruminando e trabalhando todo o seu desenvolvimento e elaboração do luto aqui na perda. Tem outro fator estressor que é a reparação. Mas eu preciso me recuperar disso, a minha família continua. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus projetos. E é muito interessante que esse modelo dual, ele diz que quando um luto é considerado um luto saudável, um luto normal, se é que essa palavra pode caber aqui, é quando você oscila entre esses dois fatores estressores. E por muito tempo as pessoas não entendiam que essa oscilação é normal. Então, ora eu estou na perda, ora eu estou na reparação. Na clínica, quando a gente está vendo o paciente passando por esse processo onde ele oscila, isso é um bom sinal de que o luto está sendo trabalhado. Porque não tem como não vivenciar a dor. Você tem que elaborar esse processo da perda. Então, quando você oscila, você está dentro de uma categoria chamada de um luto saudável. E felizmente, quase que 80% das pessoas vivem esse tipo de luto. Pode demorar um pouco mais, pode ter mais desafios, mas a maioria vive sim. E é importante a gente também entender que as pessoas, quando estão no meio desse processo, vão trazer todas as características deste vínculo que ela tinha com aquela pessoa que ela perdeu. E às vezes, isso aparece também no consultório, a morte pode ser um alívio para determinado tipo de pessoa. Sei lá, uma pessoa que vivia na rua porque era viciada em drogas, sempre tendo problema de saúde, problema com a polícia. Como não sentir que a perda dessa pessoa, apesar de doída, tem um componente de alívio daquele todo sofrimento que aquela pessoa estava vivendo e que causava em todo mundo também. Só que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso e levam para o lado da culpa. Não posso sentir isso. Então, na clínica, é muito interessante quando vem isso, para que a gente possa trazer para a pessoa a luz para esse negócio e falar, olha, vamos olhar para isso aqui de um outro jeito. E não quer dizer que não vai doer, não quer dizer que vai exigir dessa pessoa um desafio para que ela use os seus recursos. Então, o vínculo de como era esse vínculo de quem você perdeu, ele vai dizer muito de como vai ser o seu luto. E essa questão do primeiro ano, isso é um fato, porque você vai viver pela primeira vez aquelas datas. A gente está vivendo agora, por exemplo, na época de Natal. É uma época que fica todo mundo muito sensível com as questões das perdas. Então, as pessoas precisam olhar para esses momentos como uma forma de tentar homenagear essas pessoas que partiram. Mas no primeiro ano, ele é muito difícil mesmo, porque pela primeira vez a pessoa está vivendo a experiência de passar um Natal sem aquela pessoa que era muito importante na vida dela. Então, naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Não tem como ser diferente. E aí, como ritualizar isso? Através de um prato que aquela pessoa gostava. Poder falar sobre essa pessoa, de quanto ela era importante. Então, são vários recursos para ressignificar essa perda que essas datas comemorativas trazem para a gente. E a gente é muito sensorial. Então, o cheiro, a audição, a visão, o tato, tudo traz memória. Tudo é carregado de memória. E no momento que a gente está passando pelo processo do luto, são essas memórias que vão nos ajudar a conectar com o amor que a gente sente por essa pessoa. Porque o amor não morre. O vínculo é contínuo. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu vi a borboleta e a minha mãe. A borboleta vermelha é minha mãe. E aparece a borboleta vermelha mesmo. Então, houve uma ressignificação. E o vínculo desse amor, ele é um vínculo contínuo. Eu lembro do meu pai todos os dias, desde que ele morreu. E foi em 2015. Foi organizando esse sentimento dentro de mim. E hoje eu sinto de um jeito diferente. Já não dói tanto. Hoje é saudade. Então, o processo do luto é quase que uma transição dessa dor para um momento de saudade. E a saudade é uma coisa legal, porque ela te leva para um sentimento que foi positivo. E é uma coisa também que eu converso muito com a minha irmã, que ainda sente muito a perda do meu sobrinho. A gente precisa lembrar do Daniel, meu sobrinho e filho dela, na alegria, do que ele representou. Porque se a gente ficar só na dor da perda, nós vamos eternamente ficar vivenciando isso. Para uma mãe, isso é muito difícil. Eu, dentro dessa minha experiência, ao longo do tempo, transformar a saudade do ida numa saudade querida. Sim. Que é esse celebrar o convívio, os bons momentos. e, assim, te ouvindo, né, falar sobre essa questão, né, da perda de um filho, né, para uma mãe. O trabalhar este luto, por exemplo, quando é a perda de um filho, e a gente teve experiência, assim, do quanto, né, de quantas, por exemplo, mães, com a questão que a gente viveu da pandemia, perderam seus filhos, né. Então, por uma ordem natural, você imagina que os pais irão primeiro, mas nem sempre é dessa forma. E muitas acabaram indo para a depressão, né, de não oscilar, como você falou, nessas duas fases, né. Então, eu fico só ali na questão da perda. Se trabalha, por exemplo, de forma distinta, quando a gente pensa quem morreu foi o cônjuge, foi o primo, foi o pai ou foi um filho, isso é trabalhado de uma forma distinta? Sim, é muito focado no de como era criado esse vínculo, né, porque existem tipos de vínculos diferentes, né, Bowlby, que é um estudioso, né, da teoria do apego, ele estudou muito profundamente sobre isso. Você estabelece relações de apego com as pessoas, pode ser inseguro, seguro, ambivalente, enfim, tem vários tipos. Então, quando você perde essa figura ali, que pode ser uma figura de segurança, aí eu perco aquela figura. Então, como é que eu vou me relacionar com o mundo agora a partir do momento que eu não tenho mais isso, né. Tem um outro também, eu adoro citar os estudiosos, né, a Colin Parks, que é um psiquiatra da atualidade, né, que tem um livro incrível, que é Amor e Perda, né, e ele fala disso, que amor e perda fazem parte da mesma moeda. Não tem como você amar alguém sem saber que você pode perder aquela pessoa. Isso faz parte da vida, né. Então, assim, quando você olha pra esse tipo de sentimento, te traz, assim, como é que eu vou trabalhar o meu processo do luto pra ressignificar essa perda que eu tive. Claro que pra uma mãe é mais difícil, né, pra uma morte interrompida de forma brusca é mais difícil. O importante é que, assim, saber o momento de buscar ajuda, né. Então, isso é um outro ponto super importante também. As pessoas, às vezes, acham que tem que viver aquele luto solitário, com a tristeza, mas aquilo pode se tornar, assim, uma coisa patológica, né. Ou parecer forte, né, porque o que a gente ouve muito é a questão da importância de viver o luto, né, porque, às vezes, também por ser tão doído, né, a gente não se permite viver esse luto, né. Então, entra na esquiva experiencial de querer se ocupar, né. Sim. Demais, né. Então, é até uma fala de Sócrates, né, quando ele fala cuidado, né, com o vazio de uma vida muito ocupada. Sim. Do quanto, às vezes, eu busco fazer coisas pra não entrar em contato com algo que eu não aceitei, que eu não digeri, que eu não me permiti viver. E por que que também eu tô trazendo isso, né. Então, assim, você tá falando, porque essa é a sua área, mas eu falando da experiência pessoal como ser humano. A gente teve essa experiência com o meu pai, nove anos depois, a gente teve uma experiência muito semelhante com a minha mãe, também diabética. Então, assim, muitos processos de doenças semelhantes. E pra mim, pra minha irmã, né, tava muito, assim, claro que este apego de segurar, né, a questão da posse, ela tava muito mais decantada, né, dentro da gente. Então, na véspera, eu e a minha irmã fomos à UTI, a gente sabia que tava muito grave, e a gente conversou com ela, né, uma conversa muito lúcida. Ela não tava mais, né, respondendo, tava sedada, mas no sentido de que ela podia partir, que a gente ia continuar vivendo e honrando tudo que ela ensinou, né, mas sem aquele sentimento, que acho que tava muito mais presente quando foi do meu pai, de não saber muito como lidar, né. E pra gente, o que ficava em relação à minha mãe era, por amor, a gente não pode agora ser egoísta, porque diante da situação clínica dela, era manter em sofrimento, né. E aí a gente fez isso nove, nove e meia da noite, e meia-noite o telefone tocou, né. Então, existe dor, mas ao mesmo tempo, a certeza de que não poderia continuar daquela forma, e amando tanto, a gente não queria ver sofrendo. Um gesto de amor. É, mas nem por isso menos doído. E não menos doído. Não menos doído, né. Então, é interessante. Mas provavelmente a experiência da perda do pai, de vocês, também levou vocês pra uma outra situação, né. De entender como é que é esse processo, né. E esses são, eu falo com meus pacientes, o lado B do luto, né. Que assim, apesar de ser uma dor enorme, dilacerante, que tem hora que desorganiza tudo, desorganiza mesmo, e é preciso desorganizar pra que você reorganize, né. Você olhar pra esse processo como processo também, eu falo de lado B, de aprendizado, ninguém é a mesma pessoa depois do luto, de alguém que a gente ama. Você transforma o seu olhar, a sua visão, os seus valores, aquilo que pra você faz sentido, aquilo que não faz. Você revisita a sua vida inteira, e começa a limpar aquilo como se tivesse uma mochila que você tá carregando. Deixa eu tirar essas coisas aqui que não cabem mais, porque não faz sentido. Porque a gente também caminha pra esse mesmo lugar. Um dia pode ser a gente que vai tá lá, né, nessa UTI, né, numa condição super frágil, né. Porque a maioria das pessoas passam por isso, de morte natural, é um número muito pequeno de pessoas que morrem, né. Então, normalmente, tem um sofrimento antes dessa morte, e um dia pode ser a gente que vai tá lá. Então, é um aprendizado muito grande, né, quando você perde alguém, quando você consegue elaborar o processo do luto. Porque quando eu vou usar uma linguagem psicanalística, quando eu recalco isso, isso vai aparecer de alguma forma, ou através de doença, né, que aí você vai abrir, a sua parte psicossomática vai abrir, né, pode ser uma doença física, pode ser uma doença emocional, e aí sim é o momento de se cuidar disso clinicamente. Então, a importância de um acompanhamento terapêutico no processo de luto é fundamental para as pessoas que estão saindo daquela coisa que era aguda para o crônico, né. Se eu tô sentindo uma dor aguda dessa perda, isso é normal no processo do luto. Agora, se isso tá crônico, isso me paralisa, isso tá me tirando sono, isso tá me fazendo emagrecer, eu não como mais, eu não vivo mais, eu tenho ideação suicida, e tudo isso pode aparecer num luto complicado. e aí sim é essa hora de ter uma intervenção, né, tanto terapêutica no ponto de vista do terapeuta, psicólogo, psicanalista que cuida disso, como a intervenção de um psiquiatra para que possa medicar naquele momento, né. E graças a Deus os psiquiatras são cada vez mais sensíveis a esse assunto, né, e a medicação vem como uma alternativa aonde realmente todos os recursos já foram explorados para poder cuidar disso, porque essa dor precisa ser sentida. Então é muito interessante que assim, parece meio louco isso, né, falar que tem que doer para poder superar, mas não tem outro caminho, porque se não doer, você vai guardar, e se você guardar, isso vai aparecer em algum momento, de alguma forma, e aí você vai ter que lidar com uma outra coisa que é um adoecimento, e aí assim esse luto se transforma numa coisa muito mais séria, muito mais complicada. Mas a gente tenta se organizar dentro disso, né. Tem uma outra coisa também do próprio Pax fala do mundo presumido, né, quando você perde alguém, você tinha um mundo todo organizado, tudo funcionando, tudo legal, de repente aquela pessoa sai de cena e você tem que criar esse novo mundo que você agora vai ter que ter diante da perda dessa pessoa. Então isso sim é uma nova composição, e aqui tem muito aprendizado, é na dor, e a gente aprende na dor, acho que na maioria das vezes, né. E como a gente não foi preparado para isso, então a gente às vezes entra no processo do luto no momento em que ele se instala na vida da gente mesmo, né. As crianças não... Tem uma conversa muito... Que é até interessante a gente falar sobre isso aqui, né. Leva a criança no velório, não leva? Como é que eu comunico do adoecimento? A criança tem que participar desse processo também. Ela está vendo que está acontecendo alguma coisa. É claro que é adaptado para a faixa etária dessa criança, para se falar como falar sobre isso. Tem uma máxima, assim, de contar que virou estrelinha. É, isso é muito comum. Ele é muito perigoso, dependendo para a criança, porque ela fantasia, né, no momento em que não trouxe nada para ela de concreto, né, ela vai fantasiar, né. A gente tem... Eu sou voluntário dentro de um serviço da Unifesp, chamado Programa de Acolhimento ao Luto, que é o ProAlu, que tem um núcleo infantil e que tinha uma criança que foi procurar, tinha perdido o pai, né, e essa criança estava desenvolvendo alguns sintomas na alimentação e principalmente distúrbio do sono. Ela não estava dormindo à noite, né, e aí entrou lá, começou a fazer o processo de terapia, os psicólogos foram percebendo que alguma coisa estava acontecendo, entrou o psiquiatra também para conversar, vamos medicar, não vamos medicar, questão do sono, né, e aí os psicólogos pediram, vamos me dar mais um tempinho para que eu possa entender um pouco mais o que está acontecendo com essa criança. E através de um recurso do desenho, se descobriu que essa criança não dormia, porque ela ia para a janela olhar para o céu para ver as estrelas para procurar o pai. Então, no momento que você identifica que isso está acontecendo, tem que desconstruir o que o imaginário dela construiu, né, ou uma outra experiência que é muito comum também, né, é ter um peixinho em casa, né, no aquário bonitinho, a criança vai para a escola, o peixinho morre. O pai, a mãe vai lá, compra um outro igualzinho, coloca no lugar, não se fala sobre isso. Perdeu-se aí uma grande oportunidade de uma forma concreta de conversar com essa criança sobre a perda, sobre a morte, sobre a finitude. Ela vai entender, ela vai sentir, ela vai sofrer, mas quando você faz isso, você está preparando essa criança para um monte de perdas que ela vai ter durante a vida. E talvez ali você consiga fazer com que essa criança entenda um pouco que isso faz parte da vida. E quando ela tiver que enfrentar os outros lutos durante o decorrer da vida, ela vai lidar isso de uma outra forma. Eu acho que você está trazendo uma questão muito importante, porque acho que o movimento mais ou menos natural que existe em relação à criança é no sentido de poupar. Então, eu não vou contar ou eu vou contar de uma forma lúdica para preservar para que a criança, por exemplo, não sofra. e o quanto é importante e não querendo ser masoquista, mas o quanto é importante e o quanto existe de ensinamento na dor. A gente, por exemplo, estudando a compaixão, a gente sempre fala muito da impermanência. Então, pensar na impermanência nossa e das pessoas que nos cercam nos dá a oportunidade de talvez vivermos de uma forma distinta da gente realmente se questionar nesse caminho que você mencionou o que que realmente é importante. Sim. O que que vale a pena. Eu estou agora e daqui a pouco eu não estou mais como aquela música do trem-bala. Então, isso dá um norte muitas vezes e permite um florescer para a vida distinto. Acho que você falou muito interessante. Se as pessoas conseguissem entender e olhar para a morte como esse recurso que eu preciso olhar para ela e fazer um retrocesso, porque a gente nasce, a gente morre. O intervalo entre essas duas coisas é a vida. E é este o momento que a gente está vivendo agora. Um dia a gente vai morrer, mas todos os outros dias a gente vai viver. Então, viver esta etapa que é essa experiência que é o viver, ela precisa ser vista de uma outra forma. E a morte pode te dar essa perspectiva de que, olha, o meu tempo aqui eu não sei qual é. A gente sabe que a gente vai morrer um dia, mas quanto tempo eu vou ficar? Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. A gente não tem essa, a gente tem uma senha. A gente sabe que vai. A gente sabe que vai. Não sabe o dia, não sabe a forma, mas a gente sabe que vai. Então, se a gente olhar, se aprender a olhar para a morte nessa perspectiva contrária, eu acho que isso traz um outro olhar sobre a vida. Então, falar de morte é falar de vida também. Então, esse tabu de se falar sobre a morte que vai atrair, que isso é uma coisa que não é muito legal, não, a morte tem que ser falada na mesa de jantar das pessoas. A gente está falando das crianças, que é uma dúvida que sempre leva ou não leva no funeral. É, não, não leva, deixa em casa. É claro que assim, você tem que olhar as condições daquela criança, a idade dela e o vínculo que ela tinha com aquela pessoa perdida, que perdeu. Quando você consegue falar com uma criança que já tem uma cognição aí formada, cinco anos, seis anos, ela já entende da finitude, que ela hoje, principalmente com os games, com os jogos, a internet, isso, a pandemia trouxe essa questão da morte, do luto também para esse universo das crianças. Até, como sou publicitário também, eu produzi durante a pandemia dois documentários sobre como é que as crianças estavam vivendo o processo da pandemia dentro das suas casas, não na escola, os lutos simbólicos que elas estavam tendo. Depois fizemos com os adolescentes também que não iam, ou seja, a gente deu espaço para que as crianças pudessem expressar aquilo que elas estavam sentindo. E normalmente elas percebem tudo o que está acontecendo. Então, assim, dependendo da idade da criança, você pode conversar com ela, olha, o vovô morreu, né, e isso acontece, a gente vai ter agora o velório, né, você quer ir? Dá a criança a oportunidade dela. E aí, se ela falar que vai, então deixa eu te contar o que vai acontecer lá. Então, é um caixão, tem flores, as pessoas vão estar chorando, que está todo mundo triste, pode chorar, não tem problema chorar, chorar faz parte, ajuda a aliviar. Isso significa que aquelas pessoas que estão ali, elas gostavam muito do vovô e vão sentir muita saudade dele, como você também vai sentir. Ou seja, você coloca a criança num contexto que se ela decidiu ir, ela já sabe o que ela vai encontrar lá. Então, você preparou essa criança. E aquele pai, aquela mãe que trocou o peixinho, ela perdeu a oportunidade de fazer isso. também acho interessante olhar para esse ângulo da criança, porque a gente pode, de alguma forma, e a criança é o chão que a gente vai caminhar, a infância é o chão que a gente vai caminhar para o resto das nossas vidas. E a Luft que falou isso, eu acho muito legal. A gente tem reflexo de tudo aquilo que a gente aprendeu na infância. A gente vive hoje e se trata em consultório todos os traumas e tudo aquilo que a gente acabou condicionando no aprendizado psíquico com os nossos pais ou com as nossas experiências que a gente teve. Então, o luto, ele pode proporcionar essa experiência de perda lá na fase da criança. E aí, eu vou estar colaborando muito para o processo de desenvolvimento dela na fase adulta. Ela vai perder, ela vai perder relacionamento, ela não vai passar no vestibular, ela não vai conseguir conquistar aquilo que ela gostaria, ela vai perder identidade, ela pode ter um adoecimento que tem que passar por um tratamento de câncer, vai perder o cabelo, é uma perda simbólica. Então, são todas as perdas que essa criança ao longo da vida vai viver. Então, quando se fala sobre isso lá na infância, de uma forma muito clara e objetiva, você está ajudando essa criança a ser um adulto mais saudável diante das perdas que ele vai ter. Então, assim, é um assunto, o luto, ainda que ainda é meio difícil de ser... Fica muito velado, né? Exatamente. Então, assim, não é algo que as pessoas queiram conversar. Independente de ser a criança ou não, é um assunto que não é desejado, né? Mas, assim, resgatando isso que você trouxe, né? E eu acho que isso é extremamente precioso, né? Quando você fala de esse intervalo, né? No momento que a gente nasce, o momento da partida é a vida e o quanto olhar para este dia ao qual todos nós chegaremos nos ajuda talvez a fazer escolhas diferentes, né? No que vamos viver. E aí, você é um exemplo, né? disso, porque foi a partir do luto que você iniciou esse processo de transição de carreira e hoje você ajuda outras pessoas, quer seja no consultório como psicanalista, como voluntário, no ProAlu, foi um ressignificar, né? Então, a partir de algo que foi doído, que foi ruim, você transformou em algo diferente, né? Para um aprendizado, para um autoconhecimento e oferta agora a mão especializada para poder fazer um caminho, né? um percurso menos dolorido, né? Para quem está passando por essa experiência. E aí, você falou, né? Desse vídeo que aproveitando, unindo essa outra habilidade, formação, como publicitário você fez, acho que é interessante falar, né? Para as pessoas, elas podem acessar, isso está disponível, porque, com certeza, há muitas pessoas, né? Com crianças, então, perdem, às vezes, seus tios, seus avós e passam por esse dilema. Então, como, né? A partir do teu vídeo, elas podem estar acessando para ter um pouquinho de informação, né? Para que essa passagem, ela possa ser mais orgânica, mais natural possível. Sim, isso é muito interessante, porque tudo isso me levou a criar um movimento que hoje eu piloto, esse movimento chamado Sem Pressa para Viver, né? Que é um movimento que tem como proposta principal psicoeducação para o luto e para a morte. Então, a gente faz ações que realmente focam no enlutado. Então, a gente produziu mini documentários como esse da pandemia, onde a gente conseguiu, através, na época, a gente estava em pandemia, foi gravado por celular, a gente proporcionou um diálogo entre pais e filhos, então a gente mandou um roteiro para que os pais pudessem entrevistar os filhos. O que está acontecendo? O que você está sentindo? Saudade do que você está sentindo? Quando voltar, como é que você acha que vai ser? Ou seja, a gente promoveu um diálogo sobre luto da mãe ou do pai com este filho ou com esta filha. Então, foi muito interessante. Fizemos isso com os adolescentes também, que estavam completamente perdidos, imagina, dois anos trancados dentro de casa sem poder. No momento em que o social era muito importante para ele, dessa construção social, eles estavam dentro de casa, morrendo de medo de morrer, ou perdendo os avós, ou perdendo amigos, ou perdendo pessoas queridas. Então, a gente também foi, fez também um mini documentário sobre isso. E além disso, também eu produzi um mini documentário, que é um curta em animação, chamado Dia em que o Passarinho não cantou, que vem de um livro de duas psicólogas especialistas em luta e referência de luta hoje no Brasil, que é a Valéria Tinoco e a Luciana Mazzorra, de um instituto chamado Quatro Estações de Psicologia, que é referência em luta. E esse livro fala do passarinho, dessa menina que tinha um passarinho e ele adoeceu e ela acompanhou todo o processo de adoecimento dele até a morte, a ritualização e como é que ela ressignificou isso. Então, esse livro foi transformado num curta em animação, que está disponível, para quem quiser no YouTube, sem pressa para viver, então as pessoas que tiverem interesse podem acessar, é gratuito. É uma ferramenta importante para pais, educadores, para que possam abrir o diálogo sobre perdas e luto a partir deste filme, que conta sobre a vida de um passarinho. Que bacana! Além disso, eu criei também um projeto chamado Suas Perdas e Seu Luto Vamos Conversar, que a gente já faz há cinco anos aqui em São Paulo, na Estação Clínicas do Metrô, no Dia de Finados, no Dia 2 de Novembro. Então, uma equipe de voluntários, psicólogos, psicanalistas, especialistas em luto, a gente monta como se fossem pequenos consultórios dentro da estação e essas pessoas ficam ali para conversar com as pessoas que estão passando por ali, porque a Estação Clínicas dá acesso para vários hospitais, para o IML, para cemitérios, que são quatro, três ou quatro que tem ali perto. na região. Então, as pessoas estão ali num dia, que é um dia de finados, onde está se sentindo aquela dor da perda daquela pessoa e a gente está ali para poder acolher, para poder escutar de uma forma muito amorosa, muito instrumentalizada também numa técnica para que possa acolher aquelas pessoas que estão vivendo um dia muito difícil, que é um dia de finados. Então, o Sem Pressa para Viver tem hoje isso como propósito, de proporcionar psicoeducação e informação. E, além disso, no Instagram a gente tem também psicoeducação, mas também virou uma rede de apoio, porque através de um post sobre determinado tema ou de uma determinada reflexão, as pessoas que estão ali começam a trocar a informação entre elas e montar uma rede de apoio, porque no luto a rede de apoio é fundamental. Eu preciso contar com alguém, eu preciso falar sobre isso com alguém que eu confie que não vai me julgar, porque tem muito julgamento no luto também, essas coisas. Mas e ainda? Mas até hoje? Mas isso já não tem, já não é mais tempo de sentir isso, mas ele já está bem, não preocupe com isso. São coisas que não trazem nenhum conforto, muito pelo contrário. A pessoa está sentindo ainda muito essa dor. Então, o Sem Pressa para Viver foi muito para responder a minha dor e ressignificar isso, como é que eu posso de alguma forma levar esse conhecimento e esse entendimento e essa reflexão para as pessoas que estão passando por isso. então ele traz um componente de informação que é muito interessante. Eu queria até mostrar aqui o vídeo manifesto do movimento que eu acho que é legal. Vamos assistir, vou te perguntar mais o que me veio, a curiosidade, mas vamos assistir primeiro esse videozinho. impossível atravessar o primeiro sem se deparar com o segundo. Inevitavelmente passaremos pelo processo do luto. Por isso, antes de tentarmos compreender o luto, precisamos entender melhor o amor. A perda de uma pessoa amada pode sim nos ensinar muito. A finitude da vida engrandece o amor. e a possibilidade de perder quem a gente tanto ama é o que mais nos aproxima. O movimento Sem Pressa para Viver vem trabalhando para abrir o diálogo cada vez mais necessário sobre perdas e luto. Para isso, promove ações que por meio da psicoeducação propõem uma nova maneira de pensar sobre o viver e o morrer, quebrando o tabu de se falar sobre a morte. Vamos abrir o diálogo sobre o luto e ajudar de forma menos solitária quem está passando por esse processo tão doloroso? Afinal, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Visite o nosso site e nos siga nas redes sociais. Sem Pressa para Viver Que lindo! Me conta um pouquinho, fiquei curiosa, como é que surgiu esse nome Sem Pressa para Viver? O que te inspirou? Conta para a gente. Então, quando aconteceu o acidente do meu sobrinho, foi um acidente em Belo Horizonte, meu sobrinho estava voltando de um jogo de futebol, e ele voltando desse jogo de futebol com alguns amigos, aconteceu esse acidente, e houve uma repercussão muito grande porque era um jovem voltando do campo de futebol. Então, tudo isso gerou uma repercussão muito grande e aí atraiu muito a mídia, que nesse momento a mídia vem para poder mostrar os lados aí bem complicados. E o meu cunhado, o marido da minha irmã, ele foi para reconhecer o corpo do meu sobrinho naquele acidente. Foi um momento muito difícil, muito delicado, e ali naquele momento estava toda a imprensa, e ele foi abordado naquele momento para falar, você como pai que está aqui vendo o que está acontecendo, o que você tem para dizer? Ele falou, olha, eu queria dizer para as pessoas viverem sem pressa. Ele estava relacionando muito a velocidade que o meu sobrinho estava no carro, porque foi um capotamento, porque ele estava em alta velocidade mesmo, mas ele falou, olha, não precisa ter pressa para viver. Então, o nome veio daí, que no primeiro momento a gente conversou até que a gente gostaria de fazer algum movimento que pudesse falar sobre educação no trânsito, mas a gente viu que, e eu como publicitário, também vi que esse conceito poderia abarcar o luto de uma outra forma, porque se olhar para a morte e olhar para a vida, para que ter pressa? Vamos olhar agora de forma bem cuidadosa para este momento. Então, o movimento Sem Pressa para Viver nasceu a partir dessa fala do meu cunhado, que repercutiu muito em Belo Horizonte e repercutiu muito para a gente também e acho que ele hoje consegue simbolizar tudo isso que a gente está hoje oferecendo como oportunidade das pessoas terem contato com esse assunto, todos esses projetos, enfim. Então, ele responde muito também a uma ressignificação do nosso luto. É como se a gente estivesse também dando longevidade para este meu sobrinho, que agora não está mais aqui entre a gente, mas ele se manifesta aqui através disso. Meu pai está presente aqui também. E as perdas de todas as pessoas que de alguma forma têm contato com isso ou que interagem ou participam dos projetos estão ali para ressignificar o luto daquelas pessoas que para ela é importante. Então, o nome surgiu desse episódio. Eu fiquei até arrepiada de te ouvir porque é tão simples e ao mesmo tempo tão profundo o que ele foi capaz de verbalizar num momento tão difícil. De muita dor. De muita dor e a sua sensibilidade também e a atenção nesse momento para não deixar escapar essa preciosidade e transformar em algo tão simbólico e com tantas possibilidades como você foi capaz de criar. Sim. E poder levar a informação mesmo que acho que é o mais importante. É psicoeducação mesmo para o luto. É que entender como é que funciona, o que eu sinto, como é que eu busco ajuda, onde buscar ajuda, o que eu vou sentir nesse processo, se eu tenho que buscar uma ajuda imediata ou não. Então, um canal mesmo de troca de informação para que as pessoas possam expressar ali os seus sentimentos. Eu vejo muito nos posts que eu faço no Instagram sobre determinado assunto específico, as pessoas conseguem colocar ali e relatar o sentimento e o sofrimento que elas estão passando. Esses posts são desse canal que você... Do Sem Preça para Viver. Do Sem Preça para Viver. Hoje a gente está no Instagram, no YouTube, no Facebook, e a gente promove conteúdo digital sobre esse assunto. E é muito interessante que ali está se formando uma rede de troca mesmo de informação. Então, é como a gente fala... Sentimento de pertencimento. De pertencimento. É um local que não tem julgamento que você pode falar e tem muito acolhimento. Então, a partir de um comentário em cima do post, vem uma pessoa e faz um comentário que faz um outro e aí descobre que elas estão na mesma cidade, que ela está participando de um grupo de apoio, e estou contando um caso que aconteceu de duas mães que perderam filhos e a partir de um post falou, mas eu estou na mesma cidade que você. Olha, eu participo de um grupo aqui de apoio, por que você não vem? E essa mãe foi lá, foi acolhida e conseguiu, de alguma forma, trabalhar o seu luto com os iguais. Que ali é um grupo de mães que perderam filhos. Então, é muito interessante que esse espaço promove realmente esse lugar de acolhimento e essa rede de apoio. E como a dor une as pessoas, né, Irineu, porque assim, eu posso não conhecer outra pessoa e eu acho que essa questão também é muito forte, né? Então, grupo de mães é essa humanidade compartilhada, né? Então, eu posso não conhecer, não saber a história, mas este ser mãe, eu sei o que é ter um filho, então, me une a essa pessoa, né? É de uma forma, assim, muito profunda, uma conexão mesmo de coração, né? Não que eu queira ver também o outro sofrendo, mas eu saber que eu não sofro sozinha, que outras pessoas, por exemplo, sofrem como eu, sentem esta dor que eu estou sentindo, acho que dá esse quentinho, né? no coração de... Sim, e essa coisa do ressignificar, Porque cada uma vai contar uma história, né? Cada uma tem uma forma de como está lidando, então, quando existe essa troca, eu aprendo com quem está vivendo uma dor que é muito parecida com a minha, porque cada dor é única, né? Então, por mais que seja um grupo de mães que perderam filhos, cada um perdeu um filho numa circunstância, os vínculos que existiam ali eram de uma forma cada um diferente, porque o luto é individual mesmo, né? É uma identidade mesmo, cada um vai viver do seu jeito, não tem regra, né? Então, as pessoas se reúnem nesses grupos de apoio que são super importantes para que elas possam conversar sobre isso, né? A gente, eu estou lembrando aqui de uma coisa que está acontecendo o suicídio nas escolas, né? Que a gente está cada vez mais convivendo com uma realidade dura, difícil, e as escolas não estão preparadas para poder falar sobre isso. Que não é só um luto, né? Não. É o luto, porque diante, né? De uma situação assim, tão inesperada, às vezes, pensar até numa morte natural seria um bálsamo. Sim. Porque o que fica, né? De uma morte assim. E como lidar com isso, com essa ausência, né? As escolas estão muito perdidas do que fazer. Automaticamente, elas dão um recesso. Tipo, uma semana sem aula. Esquece. E aí, uma semana para tentar respirar, para ver o que vai fazer. E às vezes, nem sempre as atitudes que são tomadas são atitudes que são corretas, porque aquela criança, aquele adolescente que faleceu, que morreu, a carteira dele vai estar ali, né? O desenho que ele fez, provavelmente, que eles colocam no quadro vai estar lá. E aí tem as escolas que vai lá, tira tudo como se nada estivesse acontecendo. Sendo que deveria ser o contrário, permanecer ali. para que aquelas pessoas pudessem honrar, fazer um ritual, né? De despedida para aquela criança que foi importante ou aquele adolescente, né? Poder falar sobre os sentimentos que estão acontecendo a partir daquilo ali. E isso é prevenção. Quando você consegue abrir um diálogo para falar sobre isso. Em muitas experiências de rodas de conversa com adolescentes, isso aparece. E aí o adolescente vai e fala, eu já tive, já senti isso. Ou eu estou sentindo isso. e partiu daquela conversa que teve ali numa proposta de um grupo de apoio. E aí às vezes nem a família sabia. Por quê? Porque às vezes a pessoa vive isso na maioria das vezes isolada, como o próprio luto. O luto é uma coisa muito isolada, muito individual. Então às vezes as pessoas se fecham muito. E acessar esse lugar é um pouco difícil. Então tem que ter todo um trabalho em cima disso para ser feito. e se falar sobre isso acho que é um caminho muito importante. Quanto mais a gente conseguir promover o diálogo para falar sobre perdas e luto, mais a gente vai estar preparando as pessoas para poderem lidar com esse evento que inevitavelmente todos nós vamos passar. A medicina está evoluindo, a gente está com uma longevidade ainda muito maior, as pessoas estão se cuidando mais, estão mais preocupadas com a saúde. Hoje vive até 100 anos, mas inevitavelmente um dia isso vai acontecer. Então assim, eu acho que se a gente conseguir falar isso hoje de uma forma natural, com certeza a gente está trabalhando para quando a gente tiver que enfrentar, passar por isso. E mais do que isso, se você olhar com esse momento que você tem que é a vida, é criar a sua biblioteca de boas lembranças. Porque no momento em que você perder essa pessoa, você vai ter as conexões a partir dessas memórias que você criou. E ela é que te ajuda nesse processo de luto. Os vínculos que eu criei, o que eu consegui proporcionar junto com aquela pessoa os momentos que eu vivi com ela. Então são essas memórias que vão ajudar a acalmar um pouco esse sentimento que é muito explosivo do sentimento do luto. Você trouxe aqui algumas vezes uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que é a questão dos rituais. Os rituais, por exemplo, do luto, a importância desses rituais. Sim, a gente pode olhar para a pandemia, que as pessoas não tinham o velório, aí desenvolveu-se o velório virtual, que é um recurso. Ou quem podia estar lá presente eram duas, três, quatro pessoas. Então, o ritual de despedida é aquele momento em que você consegue fechar a história daquela pessoa e concretizar, porque você está vendo que aquela pessoa ali realmente morreu. Então, imagina uma mãe que perdeu um filho com o caixão lacrado. Ela não viu. Um corpo que não foi encontrado. Exatamente. Então, isso é um luto eterno. E muitas mães vivem com a esperança que esse filho um dia ainda vai aparecer com 30, 40 anos, porque ela acredita nisso. Por quê? Porque ela não concretizou. Então, esse ritual de despedida, ele consegue trazer esse componente de fechamento de ciclo, de gestalt mesmo. Eu tenho um ciclo que eu fechei aqui. E eu participei daquilo, eu fiz a minha homenagem. Então, se puder falar naquele momento ali, dependendo da religião, do ritual que for feito, que essa pessoa possa de alguma coisa se posicionar e falar sobre o sentimento. Hoje, tem pessoas que reúnem por um grande almoço ou por um grande jantar para falar daquela pessoa, o quanto ela foi importante, o legado que ela deixou. E aí, tem muitos rituais também que as pessoas pegam as coisas dessa pessoa e começam a distribuir. Fica com um pouquinho aqui do nosso avô aqui, isso aqui era dele, ele gostava muito, fica com você. Então, essas ritualizações são super importantes porque ela fecha esse ciclo. E se eu posso participar disso, eu também estou trabalhando o meu emocional. E fora isso, também, aqui, a minha tatuagem. Isso aqui é uma forma de homenagear também. Isso aqui é, está tatuado no meu corpo a minha história. Então, a tatuagem também hoje é um recurso também de você ressignificar e homenagear o ente querido que você perdeu. É, falando de ritualizar, eu lembro de uma situação que eu vivi quando o meu filho caçula tinha, acho que, dois ou três aninhos, um coleguinha de turma faleceu. Foi uma coisa muito inesperada. Ele apresentou uma dor de cabeça, foi para o hospital, estava correndo, uma das mães também da escola era médica, estava no atendimento do hospital e a criança correndo de um lado para o outro enquanto não era atendida. Teve um AVC e faleceu em questão de um ou dois dias. E a gente, enquanto mãe, porque era um coleguinha da turma, então, naturalmente, você pensa, aconteceu com ele, poderia ter sido o nosso filho. Então, acho que a gente se aproxima muito na dor. E aí, eu lembro, foi marcado o velório no crematório e as mães conversando e todo mundo muito desencorajado porque estava muito sentido com tudo aquilo. Eu falei, não, mas assim, a gente precisa ir porque, imagina a dor que ela está sentindo, a gente precisa oferecer pelo menos a presença. E a gente foi, naquele momento, naturalmente, assim, ela estava muito abalada, mas sete dias depois, toda a turminha foi convidada para um encontro no parque, para um piquenique, para celebrar a vida desse menino. Então, isso, assim, me tocou profundamente, uma coisa, assim, que eu não me esqueço, fazem 16, 17 anos que isso aconteceu. Então, o quanto de coragem, de força esses pais tiveram para uma perda tão precoce, tão inesperada, ritualizar dessa maneira, De uma maneira positiva. Celebrando a vida. Celebrando a vida. E não na dor, naquela coisa mais difícil que ela existe, que esses pais estavam ali dilacerados, com certeza, mas, de uma certa forma, proporcionando um compartilhamento naquele momento da dor. Você, como mãe, se identificou com a dor daquela mãe ou daquele pai, de ter perdido aquele filho. E não tem como você não se colocar neste lugar e refletir como é que se isso acontecer comigo, como que eu lidaria com isso? Então, quando você vai e experiencia isso, você, de alguma forma, está trazendo para você informação. Você está trazendo para você experiência mesmo e se isso, por um acaso, acontecer na sua vida, você já vai saber lidar com isso de outra forma. A gente fortalece o nervo vago com isso, né? Sim. E acho que este processo de ritualização, ele é super importante em todas as perdas. pessoas, né? Então, assim, a gente fala aqui de perda de ente querido, mas a gente tem perda de relacionamento, casamentos que são desfeitos, enfim. Empregos, né? Empregos, projetos de vida. Então, as pessoas passam por processos de luto. Que não é só assim, que as pessoas, às vezes, tentam ser muito pragmáticas, né? Muito práticas. Vira a página. Sim. E não é assim. Tem que viver esse processo, né? E, às vezes, assim, a pessoa nem sabe que ela está vivendo um processo de luto. Teve uma outra experiência que o Sem Pressa pra Viver também teve, junto com o Quatro Estações, Instituto de Psicologia, no acidente aqui do litoral norte, né? Do que aconteceu lá. Eu sou quase morador do litoral norte, passo 50% da minha semana lá e 50% em São Paulo. Então, eu fui muito impactado por tudo aquilo e vi tudo aquilo acontecendo de uma forma muito grave e senti uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa e fazer alguma coisa em acolhimento, né? Dessas pessoas que perderam pessoas, né? E eu fui me deparar ali com aquela realidade, né? Que a Barra do Saí foi onde teve maior concentração ali de desmoronamento e de óbitos também. Existe lá uma escola, a Verde Escola, que acabou sendo o local onde acomodou toda essa situação. Então, uma escola que virou microtério, né? Onde identificava-se corpos, corpos, onde a cozinheira saiu da sua função de cozinheira pra ir lá identificar o corpo da pessoa porque ela era da comunidade. Então, se instalou ali um processo muito complicado e a gente foi fazer uma intervenção pra poder ver como é que a gente poderia de alguma forma ajudar tudo aquilo que estava acontecendo. E a gente criou rodas de conversas, falamos principalmente com os profissionais da escola que se tornaram voluntários desse processo e as pessoas carregaram corpos, identificaram corpos, dormiam ali, passavam seus dias ali e as pessoas estavam muito transformadas com tudo aquilo e precisavam retomar. E como é que seria essa retomada? Então, nesse processo, a gente criou rodas de conversa e depois conversas individuais. E eu, particularmente, fui atender um professor que ele se posicionou e falou para mim, não, eu não estou vivendo nenhum luto, não, porque eu não perdi ninguém. Graças a Deus, na minha família está todo mundo intacto. Eu falei, mas o que aconteceu com você? Ele falou, não, eu estou morando hoje no alojamento porque minha casa desmoronou e eu não tenho mais a minha casa. Eu falei, opa, você está num processo de luto, você perdeu a sua casa. Ele falou, caramba, eu não tinha pensado nisso. E aí ele foi entendendo que ele não só perdeu a casa, ele perdeu tudo, ele perdeu as memórias, ele perdeu as fotografias que ele tinha da família, ou seja, ele nem sabia e nem estava se permitindo viver o seu próprio luto diante de toda aquela tragédia que estava acontecendo. Para ele, o luto era se eu perdia alguém. E no momento que você traz para ele refletir que ele teve ali perdas importantes na vida dele, ele perdeu as memórias. Não tinha mais fotografia da filha dele. Então, ele perdeu a memória dele. E aí ele, caramba, eu agora entendo que tem um sentimento que eu estava aqui dentro de mim que eu não sabia o que era. Então, isso aí é um luto. E você precisa viver isso aí. Você precisa dar vazão para isso. E este aqui é o espaço que você fala sobre isso. Ou seja, às vezes a pessoa passa por um processo de uma perda que não é uma perda concreta pode ser simbólica e que ela não entende que ela está no processo do luto e passa batido. Então, é interessante quando você tem a oportunidade de trazer luz para isso e falar isso que você está vivendo é luto. E ele ficou surpreso. Sim. Porque ele não se autorizava a viver o luto porque do lado dele tinha um professor que tinha perdido a família inteira do desmoronamento. É como se você, por exemplo, hierarquizasse. Isso não existe. Ou se potencializasse qual é a dor maior. Sofrimento é sofrimento, dor é dor, não dá para... Não dá para medir, não dá para competir, não tem dor maior, dor menor. É dor. E é como aquilo é para você. E este é o processo do luto. Como é que eu lido com isso? Como é que eu vou reconstruir a minha vida a partir disso? Como é que eu trago para essa minha experiência algum aprendizado para que eu me transforme em uma pessoa melhor? E inevitavelmente, depois de uma perda de um processo do luto, todos nós somos outras pessoas. A gente lida com a vida de um outro jeito. A gente tem um olhar mais sensível. A gente tem a compaixão mais aguçada. A gente tem empatia um pouco mais predominante nas nossas relações. Porque você sentiu que aquilo ali é uma coisa que realmente desorganiza. Porque o processo do luto é um processo desorganizador. que você tem que realmente ir fazendo essa reconstrução. E isso a gente vê muito na clínica. Contando mais um caso de paciente. Uma paciente que perdeu o marido, que eles eram casados há 55 anos. E ele sempre que fez compra de supermercado, enfim. E ela se viu numa situação que ela não sabia nem fazer a compra de supermercado. E aí, num processo terapêutico, a gente começou então vamos fazer a compra aqui. Eu vou fazer junto com você. Essa compra. Ela falou, mas sério? Sério? Você vai aprender e você vai ver que é capaz de fazer isso. E aí, esse processo foi tão interessante que na hora que a gente começou a entrar nas compras, ela falou assim, caramba, eu nunca gostei de gelatina de morango. E só porque o meu marido comprava, eu comi. Eu gosto de limão. Vamos comprar a gelatina de limão. então, então, ela teve ali oportunidade de entender o espaço dela também, se preservar dentro daquilo que para ela era importante. E revisitou um monte de coisas que para ela estava passando tudo muito batido. Por quê? Ela estava naquele mundo presumido, organizado, tudo certinho, e a gelatina de morango, tudo bem, eu gosto da outra, mas está tudo bem também. Então, assim, o quanto você aprende com esse processo do luto, a partir do momento que você está realmente inserido nele. E para você se inserir, inevitavelmente, você vai ter que estar inserido na dor, e é uma dor que ela é difícil de lidar, é um desafio, mas que da forma como você vai moldando e entendendo, você vai conseguindo transformar isso em uma saudade gostosa e de memórias positivas sobre aquela pessoa que você perdeu. Muito bacana, Irineu. Assim, é emocionante, né, te ouvir com todas essas histórias, né, histórias de vida. A gente ficaria aqui muito tempo, né, conversando sobre esse assunto e tudo que ele traz, né, como ensinamento. Mas, tentando encaminhar aqui, né, para o final, eu queria te convidar, assim, o que que você poderia trazer como uma mensagem, né, uma consideração final para as pessoas que acompanham aqui o MenteZen, que tiveram, né, suas perdas ou não, né, não tiveram experiência ainda, o que que você gostaria de deixar? Eu acho que o principal, fale sobre as suas perdas, fale sobre o seu luto, né, trate isso com o devido cuidado que precisa, se tiver agudo demais, se tiver transformando a sua vida num tormento, numa coisa muito difícil de lidar, se isso está trazendo para vocês alguns reflexos no seu sono, na sua alimentação, na sua qualidade de vida, busque ajuda, né, existe aí terapeutas especializados em luto e esses terapeutas podem conduzir, existem serviços como o ProAlu, né, o programa da Unifesp de acolhimento ao luto, é um programa 100% pelo SUS, né, atende o Brasil inteiro, é online, né, e ali são pessoas, hoje são 60 voluntários dentro dessa rede de apoio, eu sou um deles, com muita honra de estar lá, porque é um trabalho incrível, então assim, que as pessoas busquem esse espaço de fala, não vivem, não vivam os seus lutos isolados, né, na sua angústia de não compartilhar o que está sentindo, dói e tem que doer, infelizmente, a gente tem que sentir essa dor para que ela seja transformada e que você não transforme isso, que você não conseguiu elaborar em outras coisas a partir de uma patologia ou a partir de coisas psíquicas que podem te acompanhar pelo resto da sua vida, então cuidar do luto é um processo muito importante e acho que para chegar nesse lugar, falar sobre isso, abrir espaço de conversa, não ter medo, não temer de falar sobre isso, é um recurso super importante e buscar ajuda, que eu acho que isso é fundamental. Fantástico, Irineu, para a gente encerrando, então me vem, né, o trechinho, a gente falou de morte e vida, né, então saber viver de cor a coralina, né, então nenhum de nós sabe, né, o tempo de vida, mas ela faz muito sentido. Quando a gente toca o coração das pessoas, quando a gente pode, como vocês, dar as mãos, tornar esse processo um pouco mais leve, né, de ser percorrido, então, com certeza, a gente hoje, com a tua fala, né, com a tua história, com a tua experiência, a gente com certeza tocou muita gente, né, então, que a gente possa viver cada dia, com presença, com responsabilidade, com propósito. e criar a sua biblioteca de boas lembranças, que é isso que vai te ajudar nesse momento que você viver a perda de alguém que é tão importante pra você. Então, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente, né, e ter nos inspirado tanto com a sua história. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, Irineu. E aí, com isso, a gente encerra mais um episódio do Mente Zen. A gente se vê na próxima. Obrigada.